Esse é o DJ, DTL, ô moleque é bravo porra Alô? Alô? Quem é? Quem é? Quem é? O de quem é? Quem é? Quem é? Vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeira Eu pego minha piroca e escondo em tudo a sua bruceira Tô fazendo essa ligadeza só pra te falar uma coisa Você tem apenas sete dias pra sentar na minha mão Você tem apenas sete dias pra sentar na minha rola Você tem apenas sete dias pra sentar na minha rola Você tem apenas sete dias pra sentar na minha rola